Novo Clube Esfera no Ar. Fica bem nesse vídeo que a gente vai fazer um panorama geral sobre esse clube. Vou falar os pontos negativos, os pontos positivos, o porquê você deve ou não deve assinar e também um ponto muito relevante que fica superior ao Clube Livelo. Fala pessoal, me chamo Juliano Thomas e aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família os benefícios do cartão de crédito. Vamos falar uma novidade bem legal. Só tem novidade ruim nesse mundo das milhas, mas por incrível que pareça é uma novidade boa nesse novo clube do Esfera. Tem alguns benefícios bem legais e também tem os cuidados que você deve ter antes de assinar porque você não assina nenhum clube sem saber o que está fazendo. Se você gosta desse assunto de milhas aéreas, já se inscreve aqui no canal porque a gente coloca dois a três vídeos na semana sobre esse mundo fantástico de milhas aéreas. Antes de partir aqui para o clube realmente, vou dar uma pincelada do que é o programa Esfera. Quem está caindo de paraquedas aqui? O programa Esfera é o do banco Santander. Ele é um concorrente da Livelo. O Santander antigamente tinha esse programa que era fechado somente para a correntinha Santander. Agora ele abriu e está começando a ter novas possibilidades. A Livelo nadava de braçada sozinho nesse mundo de pontos de milhas aéreas, de programa Fidelidade e o Esfera veio atrás. E isso é bem legal porque a concorrência faz evoluir esse mercado. Várias novidades que estão acontecendo nesse mundo das milhas são graças ao Esfera. Tanto compra de pontos como compras bonificadas e agora também a transferência para a Ibéria que não mudou. Diferentemente da Livelo que agora a proporção é 3,5 por pontos hábios, o do Esfera continua. Então é uma boa opção, uma oportunidade para você viajar para a Europa. Aqui eu já estou no programa Esfera, é www.esfera.com.vc, isso mesmo, é vc, tá? É bem atípico do normal. Você vai fazer o cadastro, você não precisa ser correntista do Santander, você somente precisa fazer o cadastro. Na hora que você fizer o cadastro, se tiver algum erro, bem provável que você já foi correntista um dia, bem remoto do Santander, e fica registrado aqui. Se você colocou o cadastro e dizer que já é cadastrado, vá lá e recuperar a senha e você já vai recuperar a sua senha, beleza? Então o programa Esfera aqui é um concorrente da Livelo, você vai juntar seus pontos aqui e vai transformar esses pontos que você acumulou aqui em milhas. Pode ser milhas da Latam, Azul, Smile e Iberia. Esse é o grande pulo do gato que eu vou mostrar no final para vocês. Vocês percebam aqui que eu já estou com 3.200 pontos do Esfera. Não vou falar sobre o programa Esfera porque aqui eu já fiz vários vídeos no canal. Então vou falar aqui do Clube Esfera. Para que a gente tem que assinar o Clube Esfera, Thomas? Basicamente são três opções. Primeira, comprar pontos com desconto. Normalmente, sendo Clube Esfera, você ganha aquelas porcentagens, 50% para comprar pontos do Esfera. Segundo, para realizar compras bonificadas. O Esfera, algumas vezes de compras bonificadas, um requisito tem que ser Clube Esfera. E também para transferir para as companhias aéreas. Normalmente tem que ser Clube Esfera. E também, agora, quando eu mostrar para vocês aqui, depende do clube que você assina, diminui a quantidade de milhas transferidas. E isso é um ponto bem positivo do Esfera. Aqui ele fala sobre o clube e tal. Benefícios, desconto, condições especiais em campanhas, desconto em catálogo de viagem, desconto de serviços, tal, tal. Maior limite de compra de pontos. Esse também é um ponto importante que eu vou mostrar para vocês. Taxa zero para transferência express de milhas. Ok, Thomas. Beleza. Vou mostrar aqui embaixo aqui. Então, basicamente, agora são seis clubes. Seis categorias de clube. Desde o Clube Essencial, Pro, Master, VIP, Prêmio e Exclusive. Tá, Thomas. Qual é que vale a pena? Qual é que não vale a pena? Isso vai depender da sua estratégia. O que você está procurando? Ah, eu só quero um clube para comprar pontos. Ok, você pode fazer o clube mais o Essencial. Depois tem a comparação aqui que eu vou mostrar para vocês. E você já consegue assinando o clube? Você consegue já comprar os pontos com 50% de desconto. Ah, mas eu quero acumular mais pontos dentro do Esfera. Então, vai... Então, você tem que escolher aquilo que se adeque à sua realidade financeira. Por quê? Assinar o clube é um requisito para você entrar naquelas três opções que eu falei. Que é comprar pontos, que é transferir os pontos, que é as compras bonificadas. Uma forma de acumular pontos é assinando o clube. Mas não é a principal forma de acumular pontos. Ok? Então, eu quero que você entenda isso. Tá, Thomas? Beleza. O Essencial, se você quiser só para comprar pontos, quando tiver uma promoção de 50% de desconto, ok, sem problema algum. Já o Pro, você... Esse Essencial é 15, 15, 14, 15 e você ganha 100 pontos. Basicamente, não ganha nada de pontos. É só para ter clube. Já o Pro, você ganha mil pontos e paga 41,70. Tá mais abaixo do que da Livelo. Da Livelo, você paga 44 reais agora. É que a gente, com novas assinaturas, paga 44. Já o Master, você paga 101 reais e acumula 200, 2.500 pontos por mês. E assim por diante. E aqui embaixo, tem os descontos de assinatura anual. Você pode pagar parcelado, tem 5% de desconto e também tem a vista, você ganha 10% de desconto. Eu aconselho fazer o anual se você tem a estratégia de ficar no Clube Esfera. Se você já é correntista do Santander, já tem um AdVantage, já tem um cartão do Santander que acumula pontos aqui, ok, é bem vantajoso você assinar o Clube Esfera para já acumular seus pontos aqui. Você já vai utilizar mesmo. Então, é preferível fazer um plano anual que você ganha 5% se for mensal, porque você já vai pagar todo mês e ganha 10% de desconto se for anual à vista. E isso, como eu falei, vai depender da sua situação financeira, porque você vai ter que arcar todos os meses com esses gastos. Não é um gasto, é um investimento. Então, o Pro 41, o Clube Master 101, o VIP 201,30, o Prêmio 395 e o Clube Exclusive 759,90. Tá? Isso todo mês. Bem que o Exclusive você vai ganhar 20 mil pontos do Esfera. Isso aqui, praticamente, já é quase um trecho para a Europa, que eu vou mostrar para vocês ali. Ok? Beleza, Thomas, eu entendi. E aqui tem os benefícios referentes a cada clube que você assina. Se eu assinar o Clube 1000, eu consigo transferir, diminuir a transferência de pontos para Tudo Azul, Smile e Latam Pass a partir de 20 mil pontos. Porque o normal são 25 mil pontos para transferência para as companhias aéreas. Então, quando eu vou assinando o Clube mais elevado, vai diminuindo isso. Vai diminuindo a porcentagem que eu preciso de pontos, ó. Se eu assinar o Clube Master, vai diminuir para 10 mil pontos que eu posso transferir para a companhia aérea. Já o Clube Exclusive, ele já, a partir de 100 pontos, eu já consigo transferir para a companhia aérea. Então, é bem legal. Então, precisa juntar um montante de 20 mil pontos, 25 mil pontos para transferir para a companhia aérea. E também os benefícios legais são a quantidade de pontos que você pode comprar. Depender da categoria também. Por exemplo, esse Clube Pro. Se você for assinar, assine pelo menos o Pro para ter esses benefícios aqui. Você, a partir de 20 mil pontos, você pode comprar até 400 mil pontos por mês. Já o Master, você pode comprar até 500 mil pontos. E, inclusive, até 1 milhão, 1 milhão 250 mil pontos. Isso aqui dá uma grana bem boa. Bem com o investimento. Se você entende sobre milhas aéreas, é um investimento. Mas, para você perceber que esse mercado de milhas é um mercado que dá muito dinheiro. Quem tem condições de comprar 1 milhão de milhas? 1 milhão de pontos dentro do Esfera. Se você transformar, mandando de 100% para Esmaio, se transforma em 2,5 milhões de milhas. Olha, é a quantidade muito elevada. Outro ponto legal. Quanto maior a categoria, mais desconto você recebe. Bem que isso não interfere muito, porque praticamente todos os meses o Esfera está dando 50% de desconto. Então, se você for assinar um exclusivo só para ganhar o desconto off, que você pode comprar a qualquer horário, depender da sua estratégia, se for exclusivamente para isso, aí não vale a pena. Mas, assinando o clube exclusivo, você ganha 50% de desconto para comprar pontos. E já o Pro, você ganha 20% de desconto. Aí não vale a pena. Então, o único clube que vale a pena você assinar somente para comprar pontos seria o exclusivo. Mas, praticamente todos os meses o Esfera está dando essas promoções de desconto. Beleza. E uma pegadinha muito grande que tem aqui, que é esse tal aqui do multiplicador. Porque ele fala aqui, adicionar o multiplicador no seu plano, você aumenta seus pontos em até 10 vezes. Limitado mensal de 5 mil pontos. Como é que é um negócio multiplicador, mas tem um limite? Então, isso aqui não vale muito a pena. Isso é na utilização do cartão de crédito, tá? Então, esse limitador aqui é meio que uma pegadinha bem de mau gosto do Esfera. Eu não sei porque não tiraram ainda. Beleza, Tom. Aqui embaixo tem uma comparação bem legal, que já está na própria página do Esfera. Ele dá o clube essencial, o Pro, Master, VIP, o prêmio, o exclusivo. E aqui a diferença. Se o clube gratuito, somente você fez o cadastro, você vai... A transferência mínima são 30 mil pontos. E quanto maior o clube, menor vai ser a transferência. 25 mil, 20, 10, 5, 10, 10 mil e 100 pontos. E quanto maior o clube, também maior é o seu desconto. Se você é clube Esfera, só fez o cadastro, não assinou nenhum clube, você não tem desconto nenhum. Assinou o clube essencial, 20% e no final, aquele que eu mostrei lá em cima, 50% office. Quase todos os meses tem essas promoções de compra de pontos. Então, isso aqui não faz muito sentido. Não sei se o Esfera vai diminuir, vai tirar um pouco o pé do acelerador nessa venda de pontos. E aqui o legal também, limite de compra mensal de pontos. Se você é somente assinante clube, você pode comprar 200 mil pontos por mês. Já o exclusivo, 1 milhão e 250 mil pontos. E aqui tem os benefícios, a comparação. Que é taxa, taxa... Zero taxa de transferência, milha express. O que é milha express? Você recebe muito mais rápido as milhas dentro da companhia aérea. E tem outros benefícios aqui. Beleza? Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, esse tal do multiplicador que bastante gente tem dúvida. Aqui ficou mais esclarecido, ó. Multiplique seus pontos. Escolha ativar o multiplicador 10 vezes para aumentar seus pontos em 10 vezes. Na compra dentro do Esfera. Que inclui compra de pontos, compra utilizando pontos de dinheiro, compra recebendo cashback. Em pontos e até mesmo no valor de assinatura do clube. Então, você... Teoricamente, você assinaria o clube e receberia os pontos multiplicados por 10. Só que... Ó, esse benefício é exclusivo para compras realizadas no site Esfera com o cartão Santander que pontua. Exceto o Amex. Então, se eu assinar os 10x aqui, eu vou pagar 17, 17 e 70 por mês. A mais do clube. Mas tem um limite de 500 pontos por mês. Então, pode ser multiplicando por mil, mas tem um limite de 500. Então, não faz muita diferença. Não faz muito sentido isso. É, ficou meio meio estranho. Achei que nessa atualização eles iam tirar esse multiplicador com limite. Se tem limite, não tem multiplicador. É meio ilógico. Então, você pagaria mais 17 reais para ganhar 500 pontos. Não tem muito sentido isso. Beleza? Muita gente tem dúvida. Não assine esse multiplicador porque não vale a pena. Beleza? Agora, a gente vai mostrar aqui o grande pulo do gato que é a transferência de pontos para as empresas parceiras e o diferencial que ele fica na frente da Alivelo. Porque a Alivelo, antigamente, a transferência para a Ibéria, principalmente, era a proporção 2 para 1. Dois pontos do Alivelo era um ponto Ibéria. E a mesma coisa do Esfera. Dois pontos do Esfera são equivalentes a um ponto Avis. Só que a Alivelo aumentou essa proporção. Agora, 3,5. Quase que dobrou. 3,5 pontos Alivelo equivale a um ponto Avis. Avis são as milhas dentro da Ibéria. O Esfera não acompanhou a Alivelo. Ainda continua 2 para 1. Até quando? Não sei. Mas, por enquanto, é uma ótima opção você comprar pontos aqui e mandar para a Ibéria e fazer uma viagem internacional, principalmente para a Europa. Se você verificar aqui, são ao mínimo 15 mil pontos que você pode mandar para a Ibéria. Esses 15 mil pontos se transformariam na Ibéria, 7.500, que é a metade, né? Para que a gente vai mandar para a Ibéria, Thomas? A Ibéria tem uma tabela fixa. Não é tão fixa assim. É uma tabela fixa por período de ano. Normalmente, quando é fora de temporada, tem uma tabela fixa de executiva e também tem uma tabela fixa de econômica. De econômica, de Madrid para São Paulo, de São Paulo para Madrid, é 12.250 pontos ávios o trecho. Então, ir de volta seriam mais ou menos 25 mil pontos ávios. Olha que legal. 25 mil pontos ávios equivale mais ou menos a 50 mil pontos do Esfera, mais a Sasha Embark. Tá? Então, quantos seriam os 50 mil pontos esfera? E você aqui? Vamos aqui no clube de novo. Pontos esfera? Nem precisa aqui. Só mostrar para vocês na calculadora. Deixa eu ligar a calculadora aqui. Ó, na calculadora, se você 50 mil pontos esfera vezes, nessas promoções normais, que todo mês tem, com 50% de desconto, que sai a 35, saíram R$1.750, seria um trecho e de volta de econômica, saindo de Guarulhos a Madrid e de volta. Olha que legal, mais a Sasha Embark. Daria mais ou menos ali, bota a Sasha Embark, mais uns R$2.300, R$2.300, mais ou menos, de cabeça, que eu estou mostrando para vocês. Então, você percebe que é muito barato comprar pontos esfera, mandar para a Iberia fazer essa emissão. E também tem executiva. De executiva, é o dobro disso. De executiva, então, seria mais ou menos, são 24, 84 mil pontos, 84 mil pontos, isso eu estou falando uma conta de cabeça, tá? 84 mil pontos vezes 35, R$2.940, o trecho de executiva. Porque 84 mil pontos esfera você mandando para a Iberia, que é a proporção 2 para 1, se transforma em 42 mil pontos, ou milhas, avios. Que é um trecho de executiva, de saindo do Brasil para Madrid. Então, uma viagem de executiva, você pagaria 2.940, mais a Sasha Embark. A última vez que eu vi que eu emiti, para mim, estava R$800,00. Então, percebe aí, uma executiva, está uns quase... A última vez que eu vi, estava R$23.000, R$4.000. Se a gente multiplicar aqui, R$4.000, vezes R$5,00, está R$20.000, R$20.000. Então, você percebe ali, R$20.000. Você vai pagar pelo menos R$3,00. Então, é muito vantajoso você fazer essa emissão. Até quando, Thomas? Não sei até quando. Então, essa parte ficou muito mais vantajosa do que a Livelo. Diante disso tudo, pessoal, vale a pena assinar o clube, esse novo clube do Esfera? Vale, mas vai depender da situação que você se encontra. Vai depender da sua realidade. Nesse canal aqui, a gente não impõe nada. Só mostra os fatos e vai depender da realidade de cada um. Ah, Thomas, mas eu preciso da executiva. Não, o importante é chegar. Chegar no destino que você quer. Chegar, fazer uma viagem internacional. Não importa se vai de ônibus, vai de avião. Branca de avião, quanto mais confortável, melhor. Mas não importa. Então, você percebe ali que é muito mais barato fazer essa viagem do que você imagina ir para a Europa. Claro que tem mais hospedagem, tem mais passeios. Mas a parte, que é uma das partes mais caras, que é a passagem, está muito mais barata do que você imagina. Agora, deixa aqui nos comentários se você já utilizou o programa Esfera. E se está planejando fazer uma viagem internacional e vai utilizar esse programa Iberia, que é excelente. E já deixa aqui nos comentários também novas dúvidas sobre esse mundo fantástico de milhas. Que a gente cria vários vídeos em cima das dúvidas dos seguidores. Eu leio todos os comentários. Não respondo todos porque não dá tempo. Mas eu leio todos. Em cima desses comentários eu faço novos vídeos. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo.